que cansado gente Ai, ai, cansado Meu Deus, mas que desarrumação é essa? Nossa, nem a comida ela guardou O que aconteceu nessa casa? Está tudo desorganizado Sapato jogado no chão A louça toda para lavar Minha mulher não é deixar a casa assim? Não, tem alguma coisa errada Olha a roupa jogada, meu Deus do céu Não, tem alguma coisa errada aqui Casa toda desorganizada Olha a roupa jogada no chão Amor Oi amor Oi amor, o que aconteceu? Não, amor, não aconteceu nada É que realmente o dia hoje no trabalho Foi meio complicado, meio corrido Aí eu não vi muito bem Muita dor de cabeça Meio enjoada Mas o que está sentindo? Essa dor de cabeça, esse enjoo Mas nossa, amor Você hoje foi trabalhar sem uniforme e tudo? Não amor, é porque Eu fui passar aqui para deixar algumas coisinhas Eu vi que a casa estava Não é deixar a casa desorganizada Mas estava toda jogada E eu ia ter aquele encontro com meus amigos hoje Eu comentei sobre os encontros Ah, é verdade, amor Essa aqui é aquela roupa que tu me deu essa camiseta? Não, ficou super bonita, amor Não, amor, mas eu acho que não é nada não É só realmente o mal estar, sabe? Mas amor, eu não... Desse jeito eu não entendo assim... Ah, amor, acontece que realmente eu acho que o dia foi muito corrido Muita coisa, então... Por isso que eu vim só, vim me deitar um pouco Mas amor, vai lá, vai lá com os meninos Eles já estão te esperando Só que assim, né amor É... Tu vai de Uber, né? Tu não vai de Uber Não, na realidade eu vim só deixar os papéis Eu já estava indo direto pra lá Não, amor, não vai de carro, amor Porque, né? Tu acaba lá se distraindo, né? Acaba se divertindo com os amigos Aí às vezes não vê muito bem Então, amor, vai de Uber Vai de alguma... Né? É, amor, eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma ligadinha pro Ricardo Ver se ele já saiu de casa E aí qualquer coisa eu pego uma carona com ele Eu vou com ele Só pra tu não te preocupar Mas eu fico preocupado contigo aí na cama Não, não, amor Pode ir, pode ir, tá? Só que assim, ó Faz o seguinte Tu leva a chave, tá? Tu tranca que eu vou ficar realmente deitadinha aqui Um pouquinho daí Tá, amor E perguntar pra tu comer-se alguma coisa? Não, amor Eu nem quis comer nada Porque como eu já estou assim meio enjoada Não, não Vou fazer o seguinte, ó Vou deixar ali o meu cartão Qualquer coisa tu pede alguma coisa na internet Ou no aplicativo Pra trazer pra ti Porque tô ruim assim Não pode ficar sem comer, né, meu amor? Não, não, tá, amor Eu sei também Sobrou também comida do meio-dia Qualquer coisa Não, mas pede alguma coisinha light Uma coisinha mais leve ali pra ti Tá? Não, pode deixar, amor Desculpa, amor Assim, eu até ia preparar alguma coisa pra ti Mas eu não sabia que tava dessa forma, né? Não, não, amor Mas não te preocupa Vai lá, amor Já te falei pra ti Te diverte Fica tranquilo Que isso aí é só passageiro Então eu acho que foi um dia um pouco estressante Deve ter sido isso Tá bom? Tá, qualquer coisa me liga Tá, vai lá, te diverte, viu? Não, fica assim Se sentir pior Me avisa que eu volto rapidinho, tá? Então tá Vou ficar aqui quietinho Tá bom, meu irmão Nossa, tô preocupado com a minha esposa Ela nunca foi de ficar tão ruim assim Deixar a casa toda bagunçada, largada Não, e também não tem cabimento Eu ir pra festa E deixar desse jeito Ela na cama, né? Não, vou fazer o seguinte Vou ligar pro Ricardo Pedir pra ele avisar o pessoal Que eu não vou na festa hoje Infelizmente não vai dar pra mim ir Não vou deixar ela desse jeito Oi, Ricardo Fala, meu companheiro Já saiu de casa? Tá saindo? Ô, Ricardo, faz um favorzinho Não, avisa Não, não aconteceu nada Pode ficar tranquilo Tu só avisa a galera Que eu não vou na festa? Não, não Pode ficar tranquilo Que tá tudo bem aqui em casa Eu só vou dar uma atenção pra minha esposa Só avisa a galera Que não vai ter como eu ir, tá? Não, querido Avisa que tá tudo bem Tudo tranquilo Eu agradeço Obrigado, Ricardo Obrigado Obrigadão Vou preparar uma sopinha pra ela Vou preparar alguma coisinha leve Ver se tem algum remédio ali Pra ver se ela melhora do estômago Vou fazer uma sopinha leve pra ela Para que seja só cansaço Ela deve ter trabalhado muito hoje Pegou aquele ano cheio Ninguém merece também É uma canseira que ela tá Vou levar um remédio pra dor de cabeça Não é sopinha Ela come uma coisinha mais leve E fica de boa Aproveitar pra dar uma organizada nessa casa Vou deixar tudo organizado Porque hoje ela tá acabada Ai, deixa eu só organizar isso aqui Ai, esse vestido dela Eu já vou deixar tudo dar mais tempo pra ela Amor? Amor, o que que tu tá te fazendo em casa? Não, não, não Eu não tinha como ir pra festa, né, amor? Do jeito que tu tais, né? Ai, amor Mas assim Os meninos estavam te esperando Não, não Mas já pode ficar tranquilo Que eu já resolvi tudo Já tá tudo certinho, já Ó, amor Obrigada Não sei o que que seria de mim sem tu, amor Não, amor Assim, ó Eu tô preparando ali uma sopinha pra ti Já peguei um remedinho Já vou trazer E aí pra tu ficar melhor, né, amor? E assim Não tinha como eu deixar sozinha aqui em casa Ruim E eu ir lá na festa festejando, né? Ai, amor Meu Deus Se fosse lá perder Você tava esperando há tanto tempo Pra ir pra tudo que menino Ah, mas festa vai ter outra vez Poxa, amor Tu é tão importante na minha vida, amor Não sei o que que seria de mim sem tu, amor Pô, amor Eu Só tô retribuindo um pouco Do que tu faz por mim, meu amor Tu és uma pessoa que eu amo demais E tu já fez tanta coisa por mim Esse é o mínimo que eu posso fazer por você Não, amor Mas tu também cuida tanto de mim, amor Eu te amo tanto Obrigada por estar comigo nesse momento, tá? Eu vou ali pegar uma sopinha Pra eu trazer uma coisinha boa pra tu comer E um remedinho E a gente já vai passar esse mal-estar, tá? Tá bom, amor Obrigada, tá? Eu também te amo O companheirismo é tão essencial quanto o amor E sem ele Qualquer relacionamento fica incompleto Eu também te amo 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 Eu também te amo